Aqui ó, Brasil, tudo parado, rapaziada, tudo aqui no chão, ó, tudo intocado aqui, e a bala comendo aqui na passarela nova, viu, do João, ó os tiros, ó, 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 ó rapaziada, o bagulho tá doido, hein, e free free, pega a mochila lá, Simileiro. Fio, como é que tá aqui, é tudo parado, parado free free, hein, pega uma telefone ali, se tu morrer, esquenta a cabeça não, que... É na vieira dos 3-3, é nessa rua aqui, po, é na rua ali, Fica até feliz Faroeste caboclo Faroeste caboclo Que mano tá tenso aqui Rapaziada, não vem não Brasil toda parada Fala tá comendo aqui Os caras tão sentando A dedo no escala